Eu despeço o acalante de Olorro e do Ayer O qual acaba de xixer, o qual acaba de xixer Na força do candomblé, vem da Bahia O seu axé, o seu axé, e lá nas mãos o brado eu vou O chão do caçador, o T.A. É xã o pão! Todo o ano eu trabalho, sem temor ao cansancio Com um motor que enciende o fogo E aí, vem da Bahia, vem da Bahia E aí, vem da Bahia E aí, vem da Bahia Também brincheiro Ofrece a possibilidade das meninas Que participem do Carnaval de Paraná Acá sempre o calor E aí, vem da Bahia